Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Alumínio Potiguar 20 anos. Uma história feita por você. Olá, bom dia. Estamos começando agora mais um programa Mundo dos Negócios. Um dos seus livros, David Ogwe, consagrado publicitário do século XX, ele foi nominado assim, ele disse a seguinte pérola, acredito no provérbio escocês que diz, o trabalho duro nunca matou ninguém. Os homens morrem de tédio, conflitos psicológicos e doenças. Ninguém morre de trabalhar. Quanto mais seu pessoal trabalhar, mais felizes e saudáveis eles serão. Essa frase serve para ilustrar o bate-papo que eu vou começar daqui a pouco com dois jovens empreendedores que estão lançando aqui, já lançando pelo Brasil afora, um produto completamente inovador, completamente diferenciado, que nem você e nem eu tínhamos a menor noção da existência dele. Bom dia, Karen Geper, Geper, acertei? Geper. Geper, não me deu erro o sobrenome. Bom dia, Eric, satisfação tê-lo conosco aqui. Obrigado. Vou direto para vocês, o que é o EPP? O EPP é um condutor urinário para as mulheres poderem fazer EPP em pé. Então, ele é uma liberdade feminina fora de casa. Quer mostrar? Mostro. Ele vem em uma caixinha de 10 unidades. A gente abre aqui. Isso é para festa, para eventos, essas coisas assim? É para tudo. Quando você vai às mulheres, assim, eu digo porque eu sou mulher, então a gente vê muito perrengue fora de casa. A gente vai em uma balada, vai em uma festa, vai fazer uma viagem, vai em um posto de gasolina, está na praia, parque, feira. E a gente tem que ir ao banheiro porque é uma necessidade básica. Mas nem sempre é tão possível porque... Então, a banheira é suja, né? É, nunca é igual da nossa casa. Quer dizer, protege, então, contra a ausência de banheiro, de alternativas e também contra a sujeira. Isso, infecção urinária, infecção de pele, e você se sujar, tentando agachar, fazer malabarismo. Então, o Epipi, ele é um condutor urinário feminino descartável. Ele acompanha também o papelzinho higiênico para o toque final. Sim. Você abre para um lado, para o outro, coloca a mão dentro e monta como se fosse um conezinho. Sim. E essa parte para trás, até o final do bumbum e aqui para frente. Você encaixa e acabou. Aqui tem uma orientaçãozinha de uso. A gente já testou com várias mulheres, desde 4 anos de idade até 80 anos, e se encaixa em todas. Então, a gente fez vários protótipos para chegar nesse daqui, que se encaixa em todos os corpos femininos. De onde surgiu essa ideia? Eu vou ampliar também a conversa para a Eric, né? Qual foi o papel de Eric nesse trabalho? Porque... Na verdade, a ideia surgiu em família, né? Em conjunto, eu, Karen, meu pai, minha mãe. Pode citar o nome, se você quiser. É, meu pai Axel, minha mãe Michelle, a gente em família. Teve a ideia em 2017, mas engavetou, porque, enfim, a gente estava na escola ainda, engavetamos, deixamos lá. E aí, no final de 2020, a gente passou para a Link, em São Paulo, Faculdade de Empreendedorismo. E a gente, pô, vamos para a Link com alguma ideia. Tem aquela ideia do IPP. Vamos chegar lá já com o produto testado, vamos organizar para chegar lá já com alguma coisa. Já tinha o nome. Tinha, o nome nasceu já assim. O nome nasceu primeiro do produto. Foi quase isso. A gente tentou mudar. Quem foi que criou o nome, os dois? Foram os dois. Eu não me lembro. Eu acho que foi meu pai. Acho que foi meu pai. A gente até tentou mudar o nome, mas já caiu na graça. A gente quer chiclete. É, pipi, 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 pipi. É simpática, né? Ficou. Porque se não for muito bem tratado, de forma suave, pode descambar para uma coisa mais, digamos assim, menos sutil, menos discreto, mais grosseiro, né? Com certeza. Se continua. Você estava na Link? Isso, a gente chegou na Link já com o produto testado. Está na moda a Link, né? Eu já vi vários alunos da Link que estão empreendendo, gente daqui que vai estudar lá. Exato. Passa a empreender aqui e aí que a gente descobre que está lançando coisas no mercado, produtos, marcas, empresas, serviços. Aí a gente chama vocês. Eu tomei conhecimento da existência desse produto de vocês. Eu entrei de gaiato no navio, porque eu estava com um amigo, Fernando Fernandes, e eu ia para um evento de aniversário de um amigo na Praia de Búzios. E paramos no Porto Brasil, eu fui lá fazer um cadastro, uma coisa, e depois eu encontrei, eu voltei, eles estavam em uma reunião. Eu tomei conhecimento da existência desse produto de vocês nessa reunião e aí eu peguei um exemplazinho desse e falei com sua mãe, disse, eu quero entregar um pouquinho. Aí ela virou seu contato. Coisa boa. Mas é assim, a gente não tem noção, porque muitas vezes você cria um produto inovador e quando eu estava me falando, eu disse, eu vou começar com eles e eu vou perguntar a vocês, ninguém procurou vocês da Johnson & Johnson, essas grandes marcas internacionais, não. Porque, que eu saiba, isso não existe no mundo, né? Eu nunca tive conhecimento, eu não sei vocês. Vocês viram alguma coisa parecida sobre isso? Depois que a gente teve a ideia, a gente foi pesquisar e tem alguns, mas nada muito parecido exatamente. Tem muito de silicone, mais descartável, tem poucos e nada muito engrenado. O silicone você tem que lavar. Exato. Isso, lavar e pôr na bolsa de novo. Não funciona. Todo chichado dentro da bolsa. Não dá, né? Não dá. A ideia de vocês hoje é fazer o uso como? Nos grandes eventos, vender em pontos de venda específicos, contar nos eventos. Qual é a estratégia de introdução de mercado de vocês, de entrar no mercado de vocês? Perfeito. Agora a gente fez muitos eventos. Vocês estão fazendo administração? Sim, a gente faz administração. Legal. A gente estava agora no Carnatal, a gente conseguiu uns Réveillon, uns Milagres, um João Pessoa. A gente está vendo agora muito carnaval também. Tem que ter expositor, demonstradora, alguma coisa assim ou não? É só botar para vender? Ah, sim. Depende. Depende do evento. Uns a gente está colocando uns dispensers já dentro da cabine. Então, tipo, como se tem os dispensers de papel higiênico. Você já puxa o EPP ali e acabou. Depois eu posso até lhe mostrar uma foto. Ou a gente também tem umas moças, como foi no Carnatal, vendendo com um baleiro, com os EPPs, um pirulito aqueles promocionais. E elas explicam, tem todo um treinamento. A blusinha do EPP, que é rosa, chama a atenção. E a gente agora está entrando no ramo de farmácia. Já tem algumas farmácias em São Paulo, supermercado também e principalmente o site. Quem conhece, quem brincou carnaval nos grandes carnavais, nos mais tradicionais, como o Carnaval de Salvador ou o Carnaval de Olinda, acostumou-se a ver as meninas fazendo xixi na rua. Vocês vão fazer parceria com as prefeituras para que salvem a higiene das cidades? Isso a gente está tentando ainda, mas nada muito confirmado. Não é uma sacada, né? Sim, com certeza. O que é que você acha como negócio? Quando vocês lançaram, aí para realizar, até executar, como é que saiu da ideia para chegar ao balcão da farmácia, por exemplo? Pronto, a gente, basicamente, a gente fez um molde que a gente achou, a gente comprou um papel. Teve suporte a algum professor de algum, na universidade lá, teve alguma orientação? A Link teve, mas no início a gente ainda não estava na Link, a gente passou e ia estudar lá. Então, em dezembro, foi quando a gente passou, a gente fez, a gente teve esse mês para ir testando. Compramos um papel parecido com esse que a gente tem hoje e aí fomos desenvolvendo, testando, a gente deu para mais de 100 mulheres testarem, todos assim... Até chegar ao formato ideal. Exato. A gente passou... Esse é o quinto modelo. Esse é o design industrial, porque isso é uma peça de design industrial, né? Meu pai. Seu pai. A gente foi adaptando. Teve desde menina de 4 anos até senhora de 80 anos que testou. Então, a gente tem certeza que se adapta a todos os corpos. Porque a grande dificuldade, quando você trata com pessoas, é você fazer com que cada uma se sinta confortável utilizando um produto, aliás, um produto que elas não conhecem, que elas não sabiam que existir, que é completamente diferenciado, né? É. Agora, tem uma coisa que ajudou muito a gente, foi o TikTok. Sim. Porque, assim, a gente começou, né, em 2021, fazendo vários testes, passou o ano fazendo testes, quando foi em dezembro, a gente criou um TikTok. Como que eu não queria? Absolutamente nada. E a gente começou a fazer, não sei o quê, aí teve um vídeo que eu subi em cima de uma banheira para fazer alguma coisa com esse produto. E aí, além de subir nessa banheira, a minha blusa era igual a azulejo que tinha atrás, eu não tinha percebido. O vídeo deu 6 milhões de visualizações. Aí, eu liguei para o cara, a gente não tinha site, não tinha nada. O site estava em desenvolvimento ainda. Aí, eu liguei para o cara. É, Karen recebeu 300 mensagens no WhatsApp dela. Porque caía no TikTok, tinha lá o número de WhatsApp, o link... Você estava falando sobre o produto já? Aham. É. Tinha o link no TikTok para o WhatsApp dela, que era o meio de compra que a gente tinha na época. O site ainda estava em desenvolvimento. O cara recebeu mais de 300 mensagens nesse dia. A gente passou a mão no telefone, a ler, pelo amor de Deus, bota esse site no ar hoje. Agora. Agora. Aí, ele colocou e a gente começou. Aí, o TikTok da gente está até hoje, está quase com 100 mil seguidores. Quer dizer que o passo inicial na matéria de comunicação foi o TikTok. Isso. Vocês já estudaram o marketing lá na link? Já começaram ou não com o marketing? Já, já. Já, já. Já mostraram isso lá para os professores, para a equipe técnica de lá? Já. Hoje, a gente faz parte da aceleradora da link, o MI5. Então, a gente tem um suporte bem maior. É, porque tem uma aceleradora e aí... Exato. Eles têm uma participação da empresa e ajudam a gente no dia a dia, com mentorias, com contato, com tudo que precisar. Quanto é uma caixinha dessa? R$29,00. R$29,00. A unidade sai a quanto? A R$2,90. R$2,90 para fazer xixi tranquilo nas festas, é barato, né? Na beira da praia. É barato. As pessoas estão usando dentro de banheiros, etc. Ou estão usando na rua, como a gente vê no carnaval hoje? Não, estão usando dentro de banheiro. É a nossa orientação. É, claro. Mais confortável também, né? Mais, exatamente. Mas... Começou a dar resultado já como negócio? Sim. Ainda está caminhando um pouco, né? A gente teve que botar o dinheiro dentro da empresa, mas agora, esse ano, a gente está pegando uma atração boa e já está começando a andar com as próprias pernas. E vocês esperam ir para onde? Mundo inteiro. E essa marca é Pipi, no exterior? Porque em inglês você teria dificuldade de leitura, né? Eu acho que não, sabia. Eu acho que pelo contrário. O Pipi é universal. É? É universal. Aí eu não sabia. É, a gente já morou um tempo na Alemanha, tipo, lá eles falam Pipi, tipo, Pipi. Então, tipo, é universal. Por isso também que a gente colocou esse nome. Ah, grande sacada, né? Então vocês vão para o mundo? Vamos para o mundo. Vamos voar alto. Dois jovens mostrando a força da juventude e como podem fazer diferente para construir o seu futuro de forma diferente. Que perspectiva você vê daqui para frente, por exemplo, para estimular as pessoas que estão vendo o nosso programa agora? Bom, eu e o cara, a gente tem 20 anos e nós somos muito jovens, mas a gente sonha muito alto. Então, eu acho que com um pouquinho de criatividade você é em casa e um pouquinho de trabalho, vocês conseguem, com certeza, alçar voos gigantes. É só querer. Incentiva a inovação. A mudança é o nosso sangue vital. A estagnação, ao contrário, é o nosso canto fúnebre. Diz sobre isso David Ogbe. Sinteticamente, se você quer inovar, se você quer construir o seu futuro, você não pode ficar parado aí. Você tem que sair em busca do seu sonho e buscar realizá-lo da forma mais ampla que você puder, como esses dois jovens aqui fizeram e estão fazendo, começaram a fazer, melhor dizendo, né? E que certamente vão ganhar o mundo. Karen, eu queria uma palavrinha sua para quem está nos assistindo. Lembre-se que eu disse para a Eric, que tinha jovem lá, mas também tem pessoas de mais idade, que querem fazer algo novo, diferenciado, porque para empreender não tem idade. A qualquer tempo você pode fazer o novo e fazer o novo ser grande e assim transformar a sua vida e a vida dos seus familiares para ter muito mais conforto, muito mais integração social. Acho que às vezes a gente não sabe o caminho ideal, a gente não sabe começar, não sabe para onde ir, mas a gente perguntando, sabendo falar com as pessoas certas, não tendo vergonha, indo atrás, trabalhando. Eu acho que tudo é possível. A gente pode cada dia construir uma coisa melhor e construir uma ideia que a gente tem e sonha e acho que só depende da gente mesmo e da gente querer correr atrás. Mas tudo é possível se a gente, assim, eu gosto muito da frase, quem tem boca vai arrumar. O fato relevante é você não ficar parado. E você falou uma coisa que eu achei interessante, sair perguntando. Toda vida que a gente tiver uma dúvida, a gente tem que perguntar. Tem pessoas que deixam a timidez lhe dominar e não perguntam. E aí ficam sem saber das respostas. O livro das perguntas já foi escrito. A gente tem que ir buscar as respostas, porque quando você não pergunta, você já tem um não. Então, a alternativa que você tem é ir buscar um sim. E você só consegue o sim através de ação sua. Eu agradeço muito a participação de vocês dois. Os irmãos aqui, Karen e Eric, criaram esse produto muito legal, muito diferenciado e bem inovador, o EPP. Parabéns para vocês. Desejo muito sucesso, que vocês voem alto, que conquistem tudo o que vocês quiserem conquistar, porque quem sai do seu lugar, e é um lugar confortável, certamente que merece todo o reconhecimento e o sucesso. Parabéns para vocês pela iniciativa. Obrigada, Gene. Obrigada muito pelo convite também. Foi ótimo. Vamos agora para um rápido intervalo no mundo dos negócios e voltamos já com mais um bate-papo aqui para que você veja que pode fazer seu destino diferente. Voltamos já. Estamos de volta com o programa Mundo dos Negócios. E agora eu vou conversar aqui com um casal, aquele era um casal de irmãos. Este aqui é um casal mesmo, casal casado. Eu vou conversar aqui com o Paulo Sérgio e com o Kelly Bezerra. Eles trabalham com uma empresa chamada Office Com, que é uma empresa de consultoria na área, eu gosto de chamada, eu não gosto de falar de área comercial, consultoria na área de gestão. Porque, pelo que a gente tem informações a respeito do trabalho de vocês, vocês entram nas empresas, dão o diagnóstico e alavancam a área comercial das empresas. É por aí mais ou menos, Paulo? Bom dia. Então, é um prazer a gente estar aqui, nesse programa Mundo dos Negócios. Adoramos falar sobre negócios, afinal de contas, Office Com, Negócio Inteligente. E a gente está fazendo... Você está no lugar certo, porque aqui é o mundo dos negócios. Isso. Você já trabalha com o negócio de uma forma geral? Isso. Então, o que a gente faz exatamente nas empresas é buscar o crescimento na parte de faturamento. Hoje em dia, todos os departamentos das empresas não focam muito no comercial. Acham que o comercial é um... É um... O quê? Um departamento que está ali, que é obrigado a vender. E eu acredito que o comercial hoje é o coração das empresas. Então, a gente chega nas empresas agregando valor para o comercial. Antigamente, as indústrias, elas eram voltadas para a produção. E aí, o marketing moderno fez as indústrias voltarem para o mercado. Vocês estão fazendo com as empresas daqui o que o marketing moderno lá atrás sugiriu para as empresas? É isso? Para as indústrias? Exatamente. Porque as indústrias lá no começo do século passado, as indústrias tinham preocupação só com a produção. Não se preocupavam com o mercado. Tem exemplos muito, né? Até o exemplo mais célebre de Ford, que ele lançou no mercado só carro preto, né? E depois foram questionar e disse, não, mas eu lanço os meus carros e na hora que chegar o carro colorido. Não, eu vou vender o carro que eu quero vender. E aí, a concorrente começou a botar com ele e teve que vender carro colorido. Eu estou simplificando porque, na verdade, é um texto maior. Mas a transformação fundamental é você transformar as empresas, é você montar as empresas de acordo com o mercado e fazer para o mercado aquilo que o mercado precisa, que o mercado quer. É esse o trabalho que vocês fazem? Isso. A gente traz responsabilidade para a venda, não só para o comercial. Todo mundo que está na empresa tem essa pegada focada em vendas. Então, a empresa passa a agir para o resultado. Para o resultado. Todo mundo focado no resultado. Se a gente tem uma empresa que ela tem as três categorias, que ela produz, que ela vende, comercializa e entrega, a gente coloca a meta de vender para produzir, a meta de vender para remunerar e a meta de vender para entregar. Como é que funciona isso, Kelly? É desse jeito que ele está dizendo. É simplesinho assim? Isso. Na verdade, o que é que nós fazemos? Qual é a nossa principal missão? É alavancar realmente os resultados daquela organização. Então, para isso, a gente sai passeando por todos os setores e a gente costuma dizer muito assim, que o marketing, ele gera demanda, o comercial, ele converte e a logística que faz a entrega, ela encanta o cliente. Então, a gente deixa todo mundo sincronizado. Esse é o nosso principal objetivo em uma organização, é deixar todos os setores organizados e sincronizados, para que haja sinergia na hora da evolução dessa atividade. Só trabalha com empresas já existentes ou vocês assiliam, entram com as empresas quando elas estão sendo criadas? Também atendemos empresas na hora da largada. Então, vocês entram juntos? Isso. Participamos também recentemente, era uma empresa de um segmento de pet shop também, ele estava iniciando o negócio, nunca tinham tido negócio, vinham todos, eram funcionários públicos, e estavam iniciando o negócio e nós fizemos todo o trabalho com eles. Desde a abertura, a contratação de novos colaboradores, treinamento, criação de metas. Como é que faz para a empresa que está começando, Paulo? E ela não tem capital, o esforço dela está na montagem ali do estoque, das coisas fundamentais. Como é que eles contratam vocês? Bom, é o seguinte, a gente não pega qualquer empresa, a gente faz uma análise. Eu só pego uma empresa se eu entender, na minha concepção, que eu vou entregar resultado. Se eu não entrego resultado, eu falo que não tenho condições de atender. Isso é por segmento ou vocês trabalham em todos os segmentos? Todos os segmentos, a gente trabalha hoje em indústria, varejo, restaurantes, comércio, multinacionais como a Microsoft 365, a gente também presta trabalho para eles também. Então, são vários segmentos. A gente já atendeu mais de 50 empresas hoje, não é, Kedro? Já, já sim. O cabelo já está branco. É, está branco, é verdade. E o que acontece? É muito simples, você chega em uma empresa, você faz duas perguntas para o empresário. Você descobre se ele está naquele negócio por paixão ou por oportunidade. Se ele está só por paixão, é bacana, tá? É bacana, tem aquela paixão, aquele amor pelo negócio, mas a gente tem que entender se aquele negócio se rentabiliza também, se gera oportunidade financeira para ele, certo? E a maioria das pessoas entra no negócio só por oportunidade, só pelo dinheiro, né? E dinheiro é uma coisa que é problema. Quando é pouco, é problema e como é muito, também é problema. Por que quando é pouco, é problema, hein? Porque, o que que acontece? Quando é pouco, ele desmotiva, não está ganhando dinheiro. E quando é muito, ele já está ganhando, ele começa a largar. Ele relaxa. Ele relaxa. O que é que você se propõe? Paixão e oportunidade. As duas coisas. Casado. Casado. Paixão e oportunidade. E aí você fala, aí é um trabalho quase neurolinguístico, é uma formação, um trabalho psicológico, como é isso? É, não, não é um trabalho psicológico, é assim, é um trabalho... Para dizer a pessoa dizer o seguinte, olha, você tem que focar aqui e aqui, você tem que se dedicar assim e assado. Não é mais difícil do que você estabelecer apenas parâmetros? Como é que funciona isso? Porque são ações intangíveis, né? É, o nosso trabalho é despertar no outro a vontade de fazer, certo? Então, já teve vários empresários que mudaram o segmento, depois da nossa consultoria, ele via que não fazia sentido para ele aquele segmento, entendeu? Porque as pessoas hoje, o mundo está mudando muito de negócio, né? As pessoas estão buscando mais prazer no que faz, tá? Então, a gente traz para o empresário não só oportunidade, está ali só pelo dinheiro, mas por alguma coisa que gera prazer. Não, tem que ter satisfação, porque senão vai fracassar, né? E cedo ou tarde? O maior desafio, eu acredito que nós encontramos quando a gente chega hoje numa organização, dependendo da organização, é essa mudança de mindset, essa mentalidade dos gestores que ela precisa ser trabalhada. Então, não há resultado se ele continuar pensando em fazer tudo da mesma maneira, porque herdou de algum parente, dos pais, há 50, 60 anos atrás, né? O mundo muda, é muito volátil, então... Você falando aí, Kelly, eu estou me lembrando aqui de uma indústria que eu conheço, depois eu vou dar a dica para vocês, que é uma transição de pai para filho, que é exatamente esse perfil. As rotinas são de ontem, a cabeça do novo, do filho é de amanhã, e o pai está no meio de campo ali, mais por paixão, né? É impressionante. Pois é. E assim, e quando a gente trabalha em conjunto, geralmente as empresas hoje têm marido e mulher trabalhando junto, então a gente tem uma conexão muito fácil. É o caso da Ofico, né? É o caso da Ofico, trabalhar na mulher? É. Você acha isso, Kelly? É, aos 25 anos... De trabalho ou de casamento? De casamento e de trabalho 26, né, Kelly? Pois legal, né? É. Começamos a trabalhar juntos antes de casarmos, né? É, exatamente. E assim, o que a gente entende nas empresas é colocar a pessoa certa no lugar certo, né? Esse é o grande desafio, né? É. Como encontrar, né? Mas eu tenho a fórmula, viu? Eu tenho a fórmula de... Mas tem gente disponível no mercado, tem gente boa no mercado, tem muita gente boa. Tem, tem muita gente. Às vezes é o seguinte, eu falo contratação com o pneu do carro, né? Se estiver muito cheio, estoura. E se estiver muito seco, ele desembeixa, como fala o pessoal aqui na nossa região, né? Desembeixar. Sabe o que é desembeixar o pneu, né? Eu sei, claro. Você é motociclista, você sabe o que é, né? Eu sou daqui, eu sei tudo aqui. Então, pronto. Veja que a minha voz é igual a minha gente aqui. Eu falo, sou daqui e tenho satisfação em ser daqui, eu não... Então, a gente encontrar a pessoa certa... Não valoriza as coisas daqui, é o contrário. Valoriza tudo. Entendi. Então, é encontrar a pessoa certa para o lugar certo. E eu tenho uma fórmula, né? Hoje em dia, a contratação, a gente tem especialista em contratar pessoas, né? Em colocar a pessoa certa no lugar certo. Então, hoje eu consigo avaliar o seguinte. Pela história da pessoa, um pouquinho de vivência também, algumas ferramentas que a gente desenvolveu, algumas técnicas que a gente usa, né? Até pelo formato do corpo, a gente consegue identificar alguma linguagem e eu consigo identificar qual é a vontade que essa pessoa tem de estar nessa vaga aqui. Sim. Certo? Qual é, como é que se diz assim, qual é a disciplina que ele tem? Para exercer aquela função. Para exercer aquela função. É uma pessoa disciplinada? E essa pessoa... Disciplina é tudo, né? Na área profissional, tudo é disciplina, né? É. Eu vi um texto um dia desse, belíssimo, eu até li lá na rádio, um texto escrito no Instagram pela nossa atleta maior, Virna do vôlei. Ela falando exatamente sobre disciplina. E ela dá o histórico de como ela começou a carreira dela e como ela obteve o sucesso que ela obteve, que todo mundo reconhece no Brasil inteiro, que Virna foi uma excepcional jogadora de vôlei. Vale a pena depois vocês entrarem no Instagram dela e dar uma olhada. O texto dela é belíssimo. Eu li o texto na rádio, ela nem sabe disso. Aliás, eu acho que ela esteve até aqui no começo do ano. Porque você sabe que ela é daqui, né? É, sim. A família dela é daqui. Eu sou amigo da família Dantas aqui, Joãozinho, a mãe dela e Jade. É uma família muito conhecida, ela é do Ceridão, né? Desculpa, só para ilustrar. E o outro, né? Que é a vontade, a disciplina e o outro é o talento. Paulo, se a pessoa não tem talento, você contrata para a vaga? Sim, contrato sim. Porque as maiores empresas querem contratar todo mundo já pronto. Quando já vem pronto, às vezes não vem no módulo. Tem aquela questão da cultura da empresa. Porque você vai ter na preparação, no treinamento. E eu sempre falo, rapaz, vamos colocar pessoas novas, de outros segmentos, porque vem quantas ideias, né? E a gente traz essa metodologia para as empresas e várias empresas estão contratando pessoas sem experiência, né? Primeiro emprego, né, Kelly? A gente valoriza muito as pessoas pelo primeiro emprego, né? A gente desenvolve trabalhos em empresas para contratar o menor aprendiz, botar ele no lugar certo, no canto certo. Eu gosto muito de trabalhar com jovem. Jovem. É fantástico trabalhar com jovem. Porque não tem hábitos, né? Não tem chatice. Sempre querendo mexer, fazer a coisa diferente, fazer muito mais disponível a inovação, uma pegada diferente, né? Eu acho muito legal isso. É porque o jovem, ele hoje tem duas coisas que eu acho que vem mudando muito. Ele, além de ser, sim, conformado, né? De estar querendo, buscando alternativas e melhorias, ele também busca muito propósito hoje nas coisas. Sim. Então, eu faço muito processo seletivo para essas empresas que nós prestamos consultoria. Você já atua em todas as áreas? Eu perguntei a ele, mas ele ficou assim? Sim, sim. É fácil atuar em todas as áreas? É sim. A gente hoje trabalha hoje com indústria, né? Que é a indústria. Com comércio. Com comércio. Com comércio. Com imobiliário. Negócio imobiliário. Nossamento do negócio imobiliário. É. Hoje eu trabalho para três consultoras, né? Sim. Segmento imobiliário, né? E a gente também monta estrutura comercial também. A equipe de vocês, são vocês dois, ou vocês são apenas os comandantes hoje? Nós somos os comandantes, né? Nós somos terceirizados nas empresas, nós não somos seletreta. Nós somos terceirizados. O que é seletreta? Seletreta é uma forma que o pessoal fala que é um modelo de negócio que a gente acredita que não faz mais sentido. Superado. Superado. Então, você tem que trabalhar por produtividade, você tem... Então, assim, é uma cultura nossa que a gente respeita, mas a gente não gosta. A gente é contrato, PJ, certo? E geralmente a gente monta o time, monta o líder daquela equipe lá, que é CLT, e coloca ele para gerenciar e a gente fica acompanhando aquela liderança. Sim. Ou vocês têm dia para entrar e para sair ou vocês têm dia para entrar? Olha, a gente... Isso é uma questão básica de realização. Geralmente, nossos contratos, a gente traça uma meta e um objetivo, né? Depois se focar em nós. Tudo existe um ciclo, né? Início, meio e fim. Então, por exemplo, tem empresa que a gente está há cinco anos, né? Porque a gente... Porque os objetivos vão mudando. Quando a gente chega em uma empresa que terminou a nossa missão, né? Eu faço questão e falo para ele, não faz mais sentido você me contratar aqui. Tem outra missão? Ele, não, Paulo, isso é aqui mesmo. Então, indica outro cliente, então, e me valida o meu trabalho, tá? Porque eu não sou aquele cara que fica na empresa enchendo um linguiço, né? Para cada objetivo existe um prazo. Existe um prazo. Ao que você conta, em quanto tempo, Mercado? Rapaz, ela tem oito anos. Vocês estão felizes com ela? Estamos, porque a gente faz o que gosta, né? Tem a oportunidade e tem paixão. Eu vi você já... Quando a gente fala você ri, eu gosto muito de quem ri, porque o riso expressa alegria, leveza, felicidade. Tem gente que não gosta de sorriso, não. Mas a gente que gosta para morrer, para poder se relacionar bem. É verdade. O riso é a expressão facial do carinho, né? É. Teve dificuldade com uma pessoa, dois metros de distância, dá um sorriso para ela. É a estratégia Disney, né? Qualquer pessoa a menos de três metros sorria. É, sorria. Se ela for gentil, o único que ela faz é sorrir de volta, né? Para a gente concluir, porque o tempo já foi embora, eu queria uma mensagem de cada um de vocês, para quem está nos assistindo, sobre a perspectiva, se eles tiverem um interesse em fazer um negócio, ou empreender, ou entrar por esse mundo que a gente tanto procura demonstrar da forma mais simples, mais oportunística, dizer, mas está bom não essa palavra. Que a gente procura demonstrar da forma mais simples, da forma mais rápida, da forma mais inclusiva possível, esse mundo dos negócios. Olha, a minha mensagem que eu quero deixar para você aí, empreendedor, é exatamente essa. Busque algo que tenha oportunidade, que tenha rentabilidade e coisa que tenha paixão. Algo que gere paixão para você, que faça sentido para a tua vida. Porque para empreender no Brasil, aliás, no mundo inteiro não é fácil, né? Todo mundo fala, ah, vai ser muito fácil. Não, tem que gostar e tem que gerar oportunidade. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar aqui para os seus telespectadores, né? Buscar negócio que tenha oportunidade e paixão. O sucesso coroa o empreender, assim como essa forma que o Paulo se referiu? Sim, sim, totalmente. E eu vejo que, assim, a maior forma de você ter esse sucesso na hora de empreender é você ter a habilidade de gerir pessoas. Além de você conhecer do seu negócio, é extremamente importante, ou igualmente importante, você saber gerir pessoas, conduzir um time para que ele, sim, possa estar entregando os melhores resultados. Então, é fundamental para empreender gostar de gente. Totalmente. Quem não gosta de gente, não tem problema, né? Exatamente. Eu agradeço muito a participação de vocês dois. O programa Mundo dos Negócios fica por aqui e volta no próximo domingo, às 10h30, aqui na TV Tropical, Record TV. Bom domingo, boa semana para você. Até lá. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Alumínio Potiguar 20 anos. Uma história feita por você.